Fala aí pessoal, aqui é o Denner e hoje é um vlog sobre uma pergunta, na verdade, uma especulação sobre se vai ter Season 3 no Tekken, né? Então já deixa os comentários aí do que você acha, ou se você preferir esperar o que eu vou dizer, aí você comenta depois e deixa o like no vídeo aí se você é um inscrito fiel e se você não é, se inscreve aí depois do vídeo e dá uma analisada no canal aí, se você gostar, se inscreve aí, seja muito bem-vindo e se você gostar desse vídeo, deixa o like depois também e também deixa o último recado. No domingo dia 17, já deixa eu avisar aqui que eu tenho tanto vídeo gravado já, que eu não sei se eu vou conseguir avisar depois, mas como eu tô gravando esse vídeo agora, no dia 17 vai ter o Top Fighter, acho que é o quinto, não, acho que deve ser o sexto ou o sétimo, que teve um cinco, acho, ano passado, não sei se chegou a ser cinco ou seis, mas vai ser o sétimo ou sexto, é o primeiro desse ano, então provavelmente vai ter like, porque sempre teve, então eu já vou deixar o link do canal do Lazinho na descrição, então assista lá dia 17, se tiver algum vídeo e eu não esquecer de falar, eu aviso de novo, mas já dá um follow lá no canal do Lazinho e que vai ter um torneio, o primeiro torneio mensal de São Paulo aqui, do Top Fighter, né, do Top Friends, no caso. E fica ligado também, segue a página da UP aí nas redes sociais, tem o link da página no Facebook aqui na descrição, mas tem lá no Twitter e no Instagram, acho que tem também, tem, tem no Instagram, porque vai ter novidade logo, logo do canal do time lá da UP, beleza? Então vamos pro vídeo aqui, é, bom, será que vai ter Season 3 no Tekken 7? Eu, eu acho que vai ter, só que eu não acho, eu não tenho certeza ainda se vai ter mais chars, se vão ser cinco chars de novo, se vai ter chars de qualquer forma, eu imagino que isso vai depender, né, da venda desse, da Season 2, e se o jogo continuar vendendo bem também, né, continuar vendendo cópias do jogo em si também, acho que influenciaria, mas o que eu acho que vai ter, eu imagino que vai ter, né, eu acredito que vai ter, é uma Season 3 de rebalanceamento, não acho que o jogo tá quebrado nem nada, mas é só pra mudar um pouco as coisas, assim como foi da 1 pro 2, as pessoas arrumarem e tal, eu acho que vai ter, mas eu acho que vai ter lá pro final do ano, né, foi mais ou menos no final do ano que teve no ano passado, que começou a Season 2, então acho que vai acontecer a mesma coisa desse ano sobre rebalanceamento, eu acho que, tipo, alguns chars que eu acho que vão ser bufados de volta, mais ou menos, como a Kazumi, não acho que ela tá ruim, horrível, mas acho que vão mudar um pouco, né, de novo, alguns chars que estão de boa, tipo, não mudou muito, nem, não precisa mexer muito, mas talvez mude um pouco, tipo, meximas e tal, eu acho que talvez ele dê uma nerfada nele em algumas coisas, mas bufei outras coisas, é que ele tá 1880, né, ele tá bem forte agora, mas talvez nerfe essas coisas que ele tenha muito forte, mas bufei outras coisas que ele é meio fraco, não sei, mas acho que vai acontecer algum tipo desse buffs e nerfs, de novo, se vai ter outra mecânica nova, eu acho que não, porque sei lá, não sei, mas também uma coisa interessante que eu pensei é que pode ter uma Season 3 com isso, e se tem DLCs novas, de cenários novos, cenários novos, com, sei lá, por quê, né, porque talvez só pra aumentar os cenários, mais cenários com chão quebrável, que só tem um, né, apesar desse único quebrar três vezes, ele é o único cenário que acontece isso, mais cenários, talvez mais cenários sem parede, e aí eles mudem um pouco a porcentagem de caías sem parede, porque só tem dois, mas eles caem muito, então acaba ficando chato, porque é sempre os mesmos personários, não necessariamente só chato por ser sem parede, mas é sempre aquele mesmo cenário, é isso, é meio chato, é um e-mail, né, que tem o do vulcão que, na última, depois de dois rounds de uma pessoa, fica, no match point da pessoa, fica sem parede, seria legal também, ou até os dois, né, tem um personagem DLC, cenário de graça, eu não sei, pode ser que tenha cenário de graça, pode ser que cenário, eu acho difícil eles cobrarem por cenário, porque, tipo, só um cenário, ele influencia muito mais no jogo do que um personagem, porque o personagem influencia, influencia bastante também, tem que comprar, mas o cenário é uma coisa meio que universal, você meio que tem que saber, mais ou menos, porque influencia todo mundo, influencia você saber, não, não, tipo, porque o personagem influencia você jogar contra ele, mas, se ninguém comprar, ou poucas pessoas comprar, dificilmente você encontra ele, mas o cenário é uma coisa, é um mapa, né, então, você é meio que obrigatório, ou talvez vendam bem barato, tipo, cinco contos cada um, não sei, acho que o cenário é mais importante, não que o personagem não seja importante também, é, mas, pra todo mundo que queira aprender a jogar, né, aprender a jogar contra o personagem, mas o cenário não é, é mais ainda, né, porque tem coisas diferentes que acontecem, então, esse cenário, no técnico, faz muita diferença, né, não é que, tipo, os Spotify, é que eles podem realmente vender o cenário, porque é só cosmética o cenário, não faz diferença no gameplay, aliás, eu vou fazer um vídeo sobre cenário ainda, que deram sugestão também, já, depois eu vou fazer um overview do cenário, não sei se eu faço um pra cada tipo, ou se eu faço um geral, mas, enfim, é, então, digam aí nos comentários o que vocês acham, eu acho que vão, é, tem uns shares que tem umas coisas meio que, eles já eram bons, mas foram buffados, porque eles simplesmente não apareciam, eu acho que eles vão ser nerfados, porque, ainda não adiantou eles aparecerem mais, mas, ainda assim, eles ficaram muito fortes, não adiantou, então, volta o normal de Páscoa, que eu acho que buffaram, não sei pra quê, é, e, sei lá, mas, eu acho que vai ter buffs, e nerfs, é, numa season 3 pra isso, já se, essa season 3 vai incluir personagens novos, eu já não sei, eu imagino que, é, como eu falei no começo, eu imagino que se for, tiver vendendo bastante jogo ainda, e a DLC tiver vendendo bem, eu imagino que sim, é, tem personagem pra colocar, não é uma coisa que eu queira muito, eu não queria nem a season 2, assim, de personagem, porque tem mais personagem pra aprender, apesar de eu gostar muito, vocês devem perceber, eu gostei muito que viveu o Armor King, mas, é, eu prefiro não ter o Armor King, não ter nenhum char novo, é, do que ter um char pra mim jogar, e quatro pra mim tentar decifrar o que que ele tá fazendo, é, ainda mais o Lay, que tem mil coisas, né, mas, enfim, tá bem que se eles, o char DLC é bem errado, acontecer, os que estão sendo mais usados do Armor King e o Marduk, a Ana e o Lay não foram tão usados, viu, gente, o pessoal ficou pedindo, pedindo, ai, todo mundo fala, ai, não, o Armor King, ninguém joga, isso tem um monte de Armor King aí, véi, eu vejo um Armor King muito mais do que eu via a Ana e o Lay, o que eu vejo até hoje, a Ana e o Lay, eu já vi mais a Armor King e Marduk, Marduk que era um char, bem mais do escuro também, é, mas, enfim, não é isso que eu, o, o, o papo de hoje, então, deixe nos comentários o que vocês acham, é, que que vocês, que char vocês acham que tem que nerfar e bufar, se vocês tem alguma ideia de que golpes que vocês tem que nerfar e bufar, deixe aí no comentário, eu vou ler, é, talvez até responda, se você quiser uma sugestão de algum vídeo, deixa aí nos comentários também, como sempre, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você é novo, tem muito Tekken aqui, sexta-feira, todo dia, toda sexta-feira eu tenho Street Rankings, Street Fighter 5, com Kage, é, só para a gente brincar, é uma coisa diferente, e é isso, vejam lá, que se, provavelmente eu vou narrar lá, lá, lázinha, é, pelo menos algumas lutas, não sei como é que vai acontecer de novo, né, geralmente isso é o final, o pessoal pede pra mim, mas, eu vou estar lá jogando, então assiste lá, vamos ver se a gente consegue ir bem na primeira semanal e mensal de São Paulo, e é isso, então até o próximo vídeo, pessoal, muito obrigado por assistir, e, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho